Me responde uma coisa, você está afim de conhecer uma inteligência artificial que escreve textos do zero para você? Estilo chat GPT, só que o foco dela é só escrever texto do zero, tá bom? Então hoje eu vou te apresentar uma que já está até que famosinha, que se chama Copy AI, porque é do Copywriting, digamos assim. Então faz copies gerais para você poder usar em anúncio, roteiro de vídeo, conteúdo de mídia social, etc., como você quiser. Meu nome é Bruno Suterra do canal Vamos Testar e hoje eu vou te mostrar tudo sobre o Copy AI. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like nesse vídeo, que o like é bem importante para você poder ajudar o canal. Então sem mais delongas, vamos ver como funciona o Copy AI e vamos testar. Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como está funcionando o Copy AI, tá certo? É uma inteligência artificial que escreve textos para você, tá? Ah, para você poder usar em anúncio, você vai usar no seu blog, você pode usar onde você quiser estes textos, fechado? Então eu vou fazer tudo desde o começo aqui. Eu vou deixar o link na descrição do Copy AI, não tem nenhum segredo, mas eu vou até traduzir para o português primeiro, para a gente ver aqui, ó, preços, produtos, etc. Eu quero experimentar gratuitamente, vamos lá. Aqui, ó, eu posso fazer login com a minha conta do próprio Google para ir mais rápido, tá? Então eu vou escolher aqui a conta basicona nossa mesmo, de sempre. Boa, continuar. Estou logado no Google Chrome, tá? Então vale destacar esse pontinho aqui a mais, né? Vamos lá, tá? Deixa ele carregar aqui. Está criando a credencial. Então assim, o Copy AI vai fazer textos completos para você. E aí você vai poder pegar esse texto e colocar num blog, num anúncio, num roteiro de vídeo, o que você quiser. O que, assim, vale a pena é que você não pegue o piccolo do jeito de sair, tá? Eu acho que, eu vou ser bem sincero, eu acho legal, mas é bom você dar uma revisada, né? Dar uma olhada, tal, etc. Porque ainda é tudo feito com inteligência artificial. E também não é assim, nossa, tipo, todo mundo vai ficar com o mesmo texto. Vamos supor que todo mundo quer falar de inteligência artificial e vai ficar com o mesmo texto. Fica uma coisa meio, muito genérica, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Ele vai perguntar aqui para mim, ó. Vou até trazer de novo português. Translate português. Qual que é a minha função? Vou colocar aqui estudante, só para ir seguindo, tá? Eu quero usar esse conteúdo para quê? Para... Conteúdo de mídia social. Ele vai fazer tudo isso com vocês que eu estou mostrando, tá? Vou usar sozinho. Beleza. Eu sou novo no Copy AI, mas já usei outras plataformas de inteligência regenerativa. É um questionariozinho básico aqui, tá? Pode ser o de cima, tá? Estou pulando aqui. Depois, se você quiser ler com calma, você pode ler para onde você vai usar, tal, etc. Eu vou colocar o que fiz sabendo deles no TikTok. Pronto. Só para ir mais rápido mesmo. Beleza. Iniciar. Está indo. Boa. Fechou. Então, aqui está a área de trabalho do Copy AI, tá? Que é essa inteligência artificial para você fazer textos. Olha, pessoal. Sendo bastante sincero, tem... Ele é bem simples. Não tem nenhum grande segredo mesmo, né? Se você tiver qualquer dúvida, você pode começar um chat com uma inteligência artificial para você fazer... Para ajudar na tarefa diária para redação, brainstorming, pesquisa, etc. Eu estou traduzindo em português, tá? A interface vai estar em inglês para vocês. Se você clicar aqui com o direito, você traduz, tá? Só estou deixando claro para vocês. Aqui dá para você definir a voz da sua marca, o bate-papo, a voz da sua marca. Tipo assim, como você vai se comunicar, como sua marca se comunica. Procurar exemplos de chats, liberar o poder do fluxo, fluxo do trabalho de vendas e aproveitar nosso fluxo de trabalho de marketing para automatizar e ampliar seu conteúdo. Pessoal, tem muita coisa aqui que vai ser da versão paga, tá? Eu estou na versão free e vou focar um pouco mais nela. Mas se vocês quiserem que depois eu use de string, a gente faz, tá bom? Por partes aí. Então, vamos brincar aqui com o que realmente importa. Eu vou colocar um novo bate-papo, tá? Primeiro, esse cara aqui. Então, aqui eu vou criar. E a gente vai bater um papinho aqui, ó. Chat by copy AI. Deixa eu traduzir de novo em português, tá? Comece escrevendo uma tarefa e o chat fará o resto. Estou traduzindo em português. Pesquisa em tempo real, né? Escreva o e-mail personalizado. Então, assim, ele faz e-mail, faz resumo de notícia, etc e tal. Cria conteúdo de formato longo. Brainstorm de ideias. Gere 10 legendas. Ele dá exemplos de prompts que você pode colocar aqui. Então, eu vou brincar aqui com ele. A diferença dele do chat GPT é que você pode até anexar alguma coisa se você quiser. Navegar nas solicitações sem voz de marca. Dá para fazer bastante coisa. Então, eu vou colocar aqui. Vou fazer de brainstorm. Gere 10 ideias de assuntos sobre tecnologia que são tendências. Vou colocar aqui, tá, pessoal? Só para mostrar aqui para vocês como é que funcionaria. Dei o Enter. Busca lá. Claro, aqui estão 10 ideias de assuntos sobre tecnologia. Inteligência artificial e machine learning. Realidade virtual, blockchain, etc e tal. Beleza. Está feito aqui, tá? Agora, se eu falar para ele assim, olha, copy AI. Agora, faça um post para blog com SEO otimizado. Agora, estou até indo mais longe. Eu vou tirar aqui. Deixa eu tirar as aspas do começo, porque eu quero explicar por que eu vou colocar aqui. Sobre, aí eu vou colocar o assunto, ó. 10 e 10... 10 tendências de tecnologia. 10 tendências de tecnologia em 2024. Bom, vamos lá. Eu estou gravando o vídeo. Analisando o SERP e tal. Está buscando aqui. Beleza. Vamos ver se ele vai fazer. Ah, aí, boa. Já está escrevendo aqui alguma coisa que está... Ih, ele deu uma bugadinha. Ah, não. Ele fez, ó. Perdão. Ele fez primeiro uma contagem de palavras. Ele fez uma análise do SERP, ó. E aqui está a descrição. Explore as principais tendências da tecnologia. Começa aqui, ó. E ele só não quebrou por partes, está vendo? Tendência 2, integrações, não sei o quê. Tendência 3, clientes. Então, assim, ele vai fazer tudo. Depois você dá uma olhada no texto aqui. Dá para você brincar à vontade. Tá, fiz. Legal. Quero tentar fazer de novo. Não gostei. Limpa a conversa. Limpa tudo. E faz de novo. Ah, vou brincar aqui, tal, 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 etc. Tudo que eu fiz. Onde fica registrado? Projetos aqui. Aqui, ó. Está registrado a prompt que eu fiz. Perdão pela tossida, tá? 10 ideias de tópicos de TV tecnológica. Está aqui. Certo? Show de bola. Vocês já viram como é que faz. Dá para você fazer uma pasta, organizar por pastas. Então, por exemplo, tudo o que eu busquei de tecnologia. Tudo o que eu busquei de mídia social. Tudo o que eu busquei de esportes. X. Tanto faz. Você pode brincar aqui à vontade. Tá? Vamos para o fluxo de trabalho. Tá? Então, vamos brincar aqui com o fluxo de trabalho. Eu vou adicionar um fluxo de trabalho. Não tem nenhum feito aqui ainda. Tudo isso, pessoal, de novo, reforçar. Está em português porque eu traduzi via Chrome. Não está em português quando você for colocar. Já voltou para o inglês. Então, aqui, eu vou colocar para traduzir de novo. Aí, ó. Ele coloca aqui. Basta descrever seu fluxo de trabalho e nós nos geraremos. Exemplo de solicitação. Dada a URL de um blog, raspa a URL e resuma em três marcadores. Tá vendo? Usa análise de sentimento para definir a opinião do cliente. Agora, como é que eu vou pegar algum exemplo disso? Mas tudo bem. Eu vou tentar esse prompt aqui. Dada a URL. Eu vou pegar uma URL qualquer aqui, de notícias. Então, vamos para o google.com. Básico. Vamos ver se a gente vai dar certo aqui. E vou pesquisar notícias sobre economia. Pode ser. Tanto faz. Só para ir mais rápido. FGV aponta que economia, blá, blá, blá. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Tá? Só quero exemplificar mesmo aqui. Isso. Dada a URL. Raspe a URL. E resuma em três marcadores. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Eu acho que não, tá, pessoal? Essa prompt está bem estranha. Mas tudo bem. E aí, ele deveria quebrar esse texto em três marcadores. Tipo, específicos aqui. Vamos ver se ele vai fazer aqui. Enquanto ele está olhando, eu quero mostrar para vocês uma outra parte. Daqui a pouco eu volto aqui. Vou até duplicar. A biblioteca de fluxo de trabalho. Se você tiver fluxo funcionário, é a mesma coisa que de projeto do chat. Só que aqui seria dos fluxos de trabalho. Sistema operacional. Vou até abrir uma nova aba para a gente não perder o que está fazendo aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho essa coisa. Tem um sistema operacional de vendas. Potencializa o seu processo de vendas. Enriquecimento de leads, etc. Então, ele tem uma automação de lead. Ele não faz só uma inteligência artificial. O copy ID não é só uma inteligência artificial que transcreve texto, que cria texto para você. Ele consegue também fazer uma automação de venda. Então, vou mandar um e-mail. Você faz uma automação. Manda um e-mail para o cara que entrou no site depois de X dias. Fez aquilo. Dá para fazer de N maneiras aqui. Deixa eu ver se já terminou aqui. Ele colocou aqui. Fluxo de trabalho do teste. Entrada. Entrada, ativo de raspagem. Gerar resumo. Está vendo? Saída de formato. Você pode clicar aqui no fluxo, se você quiser. Gerar resumo. Ele gerou. Por favor, leia o texto original. Você é um excelente resumidor de texto. Você já deixa uma prompt. Aqui a prompt que você vai deixar é... O fluxo, ele entendeu. Vai ter uma entrada, que vai ser o URL. Vai ter o artigo de raspagem, que é a matéria. Ele vai gerar um resumo da matéria. E vai sair um formato final desse resumo. Se você fizer isso com frequência, você pode deixar esse fluxo aqui. Fala, beleza. Você vai colocar o URL aqui na entrada. Opa. Artigo de raspagem, você coloca o URL que ele vai raspar. Ele está chamando de raspagem. Ele vai, na verdade, reduzir. Vai gerar o resumo, que é feito aqui. E a saída, como é que vai ficar o formato no final. Tá bom? Essa parte aqui é muito específica. Se você for usar, beleza. Se você quiser que eu destrinche, que saia um pouco da inteligência artificial, que só gera textos do Copy AI, eu posso destrinchar isso para vocês. Deixa aí no comentário. Tá bom? Aí eu vou atrás também disso daqui. Vamos lá. Base de informações. Informações. Acho que é bem importante essa parte também. Opa. Copy AI. As informações. Tá vendo? Se você quiser, tem um vídeo aqui de onde ele tira as informações. Ele tira a informação da internet como um todo, mas depois, se você quiser, você pode olhar. Voz da marca. Você pode também colocar uma voz da marca aqui. Tá? Brand Voices para usar em várias instâncias. Então, aqui você pode fazer marcas de N maneira. Quando ele fala voz da marca, não é voz eu falando também. Tem isso, mas não é esse o ponto. É assim, como a marca vai se comunicar de forma formal, de forma informal? Ela tem uma linguagem mais explicativa? Ela tem uma linguagem mais vendedora? Fiz, tá? Você pode determinar isso de N maneiras. Lá seria a home, mas a home está traduzindo ao pé da letra aqui. Tá? E aqui você tem o em geral, o pessoal. E você tem um lugar para fazer espaço de equipe. Então, você pode colocar, vamos supor que você trabalhe em uma empresa com outra equipe, você pode colocar ali, com pessoas de conteúdo. Abre um espaço lá, joga tudo lá dentro, todo mundo pode ter acesso. Você consegue liberar e compartilhar o espaço dentro de um mesmo espaço. Todo mundo está sabendo o que está sendo feito ali dentro do Copy AI. Vamos para o que importa, que é a parte de grana, tá bom? Então, o plano livre, que é grátis para sempre, que é o que eu estou usando. Tem direito a um assento, um asset que ele está falando aqui. Duas mil palavras no bate-papo, 200 créditos de bônus, tá bom? Então, você pode fazer isso daqui de N maneiras, não tem problema nenhum. Plano anual, economizar 25%, que é o PRO, é 36 dólares por mês, 432 dólares no ano, tá bom? Então, assim, pessoal, eu não preciso mais do que um asset, tá? Se você for usar com muita frequência, vale a pena. É caro, tá? 36 dólares é caro. Mas se você for trabalhar oficialmente com isso, eu acho que é válido, tá? Não tem nenhum grande problema nisso aqui, não. Então, sendo bastante sincero, ele tem algumas poucas melhorias em termos de bate-papo, melhor que o chat GPT. Você só vai usar os créditos, crédito, crédito, que tá vendo? Aqui tem uns 200 aqui, deixa eu ver se eu consigo subir aqui rapidinho. Você só vai usar crédito propriamente dito, deixa eu voltar aqui no meu profile rapidinho. Home, perdão. Você só vai usar os créditos de cima se você ficar criando muito fluxo, muita loucura e tal, etc. O que eu sugiro que você faça? Vem aqui nos seus projetos, tá? Escolhe o tópico que você tá. E se você vai consultar, às vezes, faz esse estilo chat EPT, tá? Pega aqui, limpa, pede outro, limpa, pede outro. Não fica abrindo vários, sabe? Isso aqui você vai usar muito. Eu acho que só vale a pena pagar se você tá realmente trabalhando na empresa com aquilo ali, né? Enfim. E aí, 36 dólares é puxadinho, tá? Dúvidas sobre perfil. Onde eu conserto as coisas do meu perfil? Como é que eu troco? Aqui em cima, Bruno's Workspace, vai estar o seu nome quando você logar. E você pode fazer aqui, ó. Tem o Labs, tá? Aqui ele usa o JET EPT4. Então, beleza. Você pode usar o Labs dele. Eu vou traduzir de novo em português, porque acho que fica mais fácil, né, pessoal? Então, beleza. Espaço de trabalho. Inscrição. Alternar espaço de trabalho. Novo espaço de trabalho. Perfil. Seus dados de perfil estarão aqui. Inscrição. Então, tem e-mail. Tem outros planos aqui na inscrição. Tem o de equipe, crescimento, escala, então assim. Mas os outros são muito mais caros, tá bom? Então, bate-papo ilimitado você já tem aqui, ó. No plano grátis, tá vendo? Projetos ilimitados, entradas ilimitadas. Então, assim, se você for usar só para fazer texto com inteligência artificial, vale a pena usar o grátis, tá? Eu acho. Aí, a minha opinião é minha. E você consegue fazer o espaço de equipe e tal, etc. Não vejo problema nenhum. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, aí, suporte. Aqui embaixo, ó. Ajuda e suporte, tá bom? Então, eu quero reportar um erro. Se você quiser. Você pode vir aqui. Só que o suporte está todo em inglês. Assim como muitas inteligências artificiais, o suporte está em inglês. Ele vai pedir que você descreva o problema em inglês. Ah, Bruno, não quero descrever o problema. Eu quero falar com alguém. Empresa. Contate-nos. Também estará em inglês, tá? Você pode deixar o e-mail aqui com o problema. Então, eu vou deixar seu nome, seu e-mail. Olha, detectei isso, isso e isso. Problema XYZ. Vai mandar mensagem. E vai que vai, tá? Então, dá para fazer dessa maneira. Não tem nenhum tipo de suporte, pelo menos não que eu achei, que você conseguisse fazer ou conversar diretamente com alguém de bate-pronto, tá? Então, provavelmente os pontos de contato serão via e-mail. Bom, o Copy.ai está aí. Isso é uma inteligência artificial que você está aí, né? Perdão. Vocês podem utilizar para fazer textos aí do zero. Funciona legal. E está disponível na fachola. Eu, sendo bem sincero, vou dar minha opinião para fechar aqui. Acho que ele tem bons pontos, mas, sinceramente, viria com o chat GPT, que é na faixa e é de graça. Mas, se você acha que ele pode ser melhor, faz um comparativo. Faz de graça aí também, não tem problema nenhum. Fechado? Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Você gostou do Copy.ai? Achou ele show de bola? Se você gostou, deixa o like, que o like é bem importante. E toca esse sininho aqui embaixo para se inscrever no canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de segunda e sextas-feiras. E shorts há três vezes na semana para vocês poderem ver coisas bem legais sobre tecnologia, inteligência artificial. Tem um pouco de memezinhos, mas também sobre esse assunto. Então, tem muita coisa legal para vocês. Vale destacar mais uma vez que os links de tudo que foi citado vão estar na descrição. O link do Copy.ai, o link de tudo, tudo. As duas estações vão estar lá dentro. Junto com os links das nossas mídias sociais. Se vocês puderem seguir a gente lá, agradeço de coração. O like de vocês lá e o seguido ajuda muito aqui o canal. E fora tudo isso, deixe o seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, se você concorda com a minha opinião final. Se você acha que não faz diferença dele para o chat GPT, que eu vou responder vocês com o maior prazer. Fechado. Então, mais uma vez, agradeço e fiquem ao final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!